Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de tumor neuroendócrino do pâncreas, no caso um insulinoma. Temos essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso, estamos aqui na fase arterial e veja aqui, veja o pâncreas, na fase arterial o pâncreas realça bem e observe uma lesão nodular bem delimitada, oval, pequena, com intenso realce na fase arterial aqui no pâncreas. Esse é um tumor neuroendócrino, no caso um insulinoma. Lembrando que o adenocarcinoma ductal do pâncreas, que é o tumor clássico do pâncreas, ele é hipovascular, então ele aparece hipodenso. Já os tumores neuroendócrinos são hipervasculares, então eles aparecem hiperdensos na fase arterial, ok? Aqui estamos na fase portal, veja, havia a porta realçada e você veja que o tumor praticamente desapareceu. Se a gente não soubesse que isso aqui é o tumor, ficaria muito difícil fazer esse diagnóstico. Então, daí a importância de realizar uma boa fase arterial na pesquisa de tumor pancreático, principalmente se for tumor neuroendócrino, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.